O que é que é o Benjamin Gamer? Estamos aqui para mais um vídeo de Sonic Fosters Olha a galera, a gente está com os personagens nossos Tenta trocar a câmera, galera, depois E aí 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 Eu tenho um personagem aqui, ele tem um poder que ele sai do mundo e depois ele dá um spin dash Vocês não sabem, spin dash é o poder que o sonho que tem Então bora logo voltar pra essa bagaça Bora voltar galera aqui Pera, deixa eu ver se minha mãe chegou Tá galera, minha mãe saiu pra serra É, eu não gosto tanto de ir lá Galera, eu não tenho namorada nenhuma Ah galera, eu não tenho nenhuma namorada Tem que ter NADA Agora minha mãe cedinha Não, cedo não Surprise 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 Galera Ela não tem nenhum ataque É sério Eu sou personagem Sério, ela só tem negócio de correr É galera Eu vou entrar em outra partida Eu vou entrar em outra partida Vai ser três Eu vou entrar em outra partida Eu vou entrar em outra partida Eu vou entrar em outra partida Eu já vi um monte de gente nesse jogo com essa personagem Mas menos vocês youtubers Vocês não Viram no Sonic Postas que tinha uma atualização nova Não pode ser o Sonic que tá agora Galera, eu não acredito que Meu personagem é raro Vai me decepcionar Ah tá, esse poder é muito irritante Amém, Metal? Vou passar de você agora Boa, Tical Me ajuda aí Mas agora ela virou Amiga do Sonic Ah é Ah é Ah, mas só aquele outro ataque Que dá um ataque Meu Deus do céu Parece aquele ataque Que bem Ah não Ah não, Metal Eu tô falando fazer o que ele merece Fazer o que merece agora Bom, ele viu o que mereceu Zero ponto Então galera, esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado E tchau 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 Obrigado.